Música Música A barra de poder Música A barra de poder A barra de poder Já tem a cara Tem que estar cuidando do filho E esposa A polícia militar de Sarandí com apoio da polícia militar de choque Em uma abordagem de rotina ao estabelecimento na avenida Maringá em Sarandí Aprendeu duas pistolas, uma .40 e a outra .765, ambas municiadas No momento da abordagem, as pistolas foram dispensadas E após fazer buscas no local, foram encontradas uma próxima ao meio fio e a outra dentro de um jardim Foi encontrada uma pistola .40, a qual de uso exclusivo da polícia militar, da polícia civil E também uma pistola .765 Todas municiadas? Todas municiadas, inclusive foram encontradas também no local Dois carregadores da pistola calibre .40 E mais 22 cartuchos O indivíduo foi detido, já visto que um dos policiais viu esse elemento Tentando dispersar essa pistola .765 Segundo informações, a pistola estava em poder de Aquinaldo, 29 anos Que negou o ser dono da arma Não, não tem nada, não tem nada não, não tem nenhuma arma minha, nunca na vida A arma foi encontrada com você? Não, não foi encontrada comigo, acharam lá, mas não é minha Você que dispensou? Não, não tem nada, não tem nada a temer não O tenente L Moreira fala sobre abordagem e pede a colaboração Após consultar as procedências das pistolas, chegou a informação de que a pistola .40 Foi furtada em Curitiba Põe com duas armas aqui, tá certo? Me aluguei o trabalhador Lá mais com a meia-não de um boteco cheia na cara Tem que ficar falando do filho, da esposa O trabalhador que se empresta a dormir nessa hora E troca em sua boca Tchau